Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de cachês de cantores de Arrocha Diversas pessoas estavam pedindo pra mim trazer esse conteúdo aqui no canal E hoje chegou o grande dia Só pra lembrar pra vocês que neste vídeo eu vou mostrar pra vocês O cachê de Lambaçaia, a banda Trio da Ruana Também vou mostrar Toque 10, Kevin Jones e do cantor Tayroni Tem alguns cantores de Arrocha como Silvano Salles, Pablo A galera vem pedindo também, eu não consegui estar trazendo aqui pra vocês Outra coisa que eu gosto de deixar bem claro Que esses valores são disponibilizados em todos os diários oficiais de prefeitura Qualquer onde vocês podem estar indo ver esse valor E aí eu entro em contato com diversos contratantes E aí nós temos um balanceamento Só que outra coisa também que eu até vou falar nesse vídeo É que evento privado é um valor e evento em prefeitura é outro valor Como vocês sabem, evento privado vai muito de casa de show pra casa de show Muitas das vezes o cara vai cantar em uma casa de show pequena E vai pro portaria e tudo mais Então assim, é uma situação muito complicada E mais evento em prefeitura, o show, os valores são esses aí Enfim, vou mostrar pra vocês aí Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Dessa vez vamos a mais um vídeo falando sobre cachê de cantores de Arrocha Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui pra vocês É envolvendo valores Algumas pessoas comentam diversas coisas Gente, qualquer um de vocês podem ter acesso a esses valores Só lembrando que esses valores são disponibilizados no diário oficial de todas as prefeituras E aí nós fazemos um balanceamento de uma cidade e outra E dá pra perceber nitidamente aí que o valor é esse Beleza? E o primeiro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da banda Toque 10 A banda Toque 10 que sem sombra de dúvidas é uma das maiores bandas de Arrocha da atualidade A banda que tem como vocalista cantor Milcinho Ele que é natural da cidade de Alagoinhas na Bahia Não se sabe o valor do seu cachê em evento privado Mas em evento público seu cachê está custando cerca de 50 a 100 mil reais Dependendo da cidade Um exemplo é recentemente o cantor se apresentou na cidade de Araçais E seu cachê foi 100 mil reais E aí vocês acham que Milcinho, vocalista da banda Toque 10 Vale 100 mil reais de cachê? Deixe aqui embaixo nos comentários O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Não é de cantor de Arrocha Mas é de uma banda de Lambada que está fazendo um grande sucesso aí Há bastante tempo Que é da Bahia Que é o cachê da banda Lambaçaia A banda Lambaçaia que começou a fazer sucesso entre os anos 2018 para 2019 Com a música Eu Viajo Nela A banda que tem no vocal cantor Léo do Move O cachê da banda gira em torno de 50 a 100 mil reais também E no mesmo evento que Toque 10 tocou O seu cachê custou 80 mil reais E aí se você fosse um contratante Pagaria 100 mil reais a banda Toque 10 Ou pagaria 80 mil reais a banda Lambaçaia Se os dois possuem ali o mesmo valor Quem você pagaria mais? Deixe aqui no lado nos comentários O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um dos caras assim Que é um fenômeno, digamos, de passagem dentro do Arrocha Mais precisamente da Bahia Que é o cantor Kevin Johnny O cantor Kevin Johnny Que sem sombra de dúvidas também É um dos maiores cantores da Bahia Na atualidade o cantor faz bastante show Digamos que 80% de sua agenda de show concentra-se na Bahia Seu cachê na atualidade está custando cerca de 80 a 100 mil reais Dependendo também da cidade Vale a pena ressaltar que Kevin Johnny Embora ele cantar super bem O mesmo também é compositor E outra grande curiosidade que supostamente você não sabia É que o primeiro empresário de Kevin Johnny foi Thierry Você sabia dessa? Se não sabia, deixe aqui embaixo nos comentários Caso vocês queiram, posso estar trazendo aqui A história do cantor atualizada Pois eu já fiz um dia lá no canal Emerson Easley E outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É um velho conhecido do Arrocha Que sem sombra de dúvidas Se tornou um dos maiores cantores da música baiana na atualidade Que é do cantor Tayroni Ele que já fez sucesso com inúmeras músicas Na atualidade a música Cê está preparada Ao lado da cantora Marília Mendonça Consta com mais de 300 milhões de visualizações E sem sombra de dúvidas É um dos maiores sucessos de Tayroni Desde quando ele começou no Arrocha E o cachê do cantor na atualidade Está custando em torno de 100 a 150 mil reais Dependendo muito do evento E aí, vocês acham que Tayroni só vale isso ou vale mais? Deixe aqui embaixo nos comentários Só pra lembrar que Cê está preparada É um dos maiores sucessos Mas claro, o Tayroni já fez sucesso aí Com inúmeras músicas Que eu poderia ficar mais de uma hora aqui Falando pra vocês E por último, o cachê da banda Trio da Ruana Que sem sombra de dúvidas É uma das maiores bandas de Arrochadeira Com mais de 15 anos de história É considerado como uma das maiores bandas Do interior da Bahia Na atualidade o cachê da banda Está custando cerca de 50 a 80 mil reais Recentemente a banda se apresentou Na cidade de Ilhéus, na Bahia E o seu cachê foi 60 mil reais Vocês acham que a banda Trio da Ruana Vale isso tudo mesmo? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é, rapaziada Como vocês acabaram de acompanhar os cachês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixe aqui embaixo nos comentários Quais desses cantores aí Vocês acham que valeria ganhar muito mais ainda Antes de algumas pessoas começarem a falar Ah, mas Trio da Ruana Lambaçaia não canta rocha Sim, gente, não canta rocha Eu resolvi trazer esse vídeo aí Porque Lambaçaia ali é lambada Trio da Ruana é rocha dele Então fica tudo ali Incluso ali dentro da Bahia Por isso eu resolvi trazer tudo nesse vídeo, beleza? Mas enfim Deixe aqui embaixo nos comentários Outros cantores que vocês queiram Que eu traga aqui no canal Pois eu vou estar trazendo Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 t Obrigado.